Gente, hoje eu vou tomar logo a creatina, antes do treino. Hum, eu já tô bem melhor, vou tomar aqui também nascer, peguei própolis também pra tomar. Gente, tá muito quente aqui, tá valendo a cartinha aqui, que coisa mais linda, meus amores, muito obrigada, ó, a cada uma que participou. Eu acho muito lindo quando você envia essas coisinhas pra gente, gente, é a coisa mais linda do mundo, e elas escolhem com tanto carinho, com tanto amor. Então, muito obrigada, a gente é muito feliz por ter vocês, viu, amo vocês demais, demais, demais. E essa aqui vai ficar comigo, viu, apesar de eu não poder comer, algumas aqui, moranguinha, tô vendo que moranguinha eu posto, tô vendo o whey ali. Então, essa aqui vai ficar comigo ali. Gente, dá até dó de abrir, porque tá tão lindo. Mas deixa eu ver quem foi e enviou essa coisa linda. Olha, hoje eu e a Leia, a gente tá fazendo nove meses de namoro, e enviaram isso aqui pra gente. Gente, indo resolver agora minhas coisinhas que eu tenho, pra uma futura viagem aí, né. Tô levando aqui, vou mostrar pra vocês. Gente, já tô aqui, fazendo só um aquecimentozinho pra começar a treinar, hoje é dia de posto exterior, a gente já tá aqui, me supervisionando. E hoje talvez a gente tenha uma presença ilustre na academia, né. Depois de três anos, sem o Alessandro. Então, vamos esperar pra ver se ele vai vir malhar, se ele não vem enrolar, porque ele só faz enrolar. Gente, tô levando também minha garrafa com água, porque eu não posso ficar sem água. Ó, suada, velho. Tá muito quente, João Pessoa, eu acabei de sair de casa do suado. Sim, tô levando água, porque eu não posso ficar sem tomar água. Tanto quanto a gripe, tanto quanto a de tudo. Tô tomando muita água e tomar mel, passei a madrugada ontem com os meninos. Estou levando, ó, meu whey. Tô levando também uma barrinha. Pela metade, só pra me lanchar. E é isso, meus amores. Precisamos embora, partimos com o Marcela. Marcela hoje vai ser, né, me ajudando. Tudo finalizado, graças a Deus. Tudo deu certo, vai dar certo. E, hum, entre uma coisa e outra eu vou tomando aqui. Meu whey. Focadas, né Marcela? Marcela pela misericórdia. Eu saí do treino agora. Foi treinado, disse que foi treinado. Tô treinando todo dia. Explicações de ontem. Ontem era só pra assistir o jogo, né? Terminou que ficou, ficou, foi ficando, foi ficando. Quando viu, já era quase cinco horas da manhã. E a gente acordando. E eu... Puta de ódio, velho. Eu tava muito com raiva. Você não tem noção. Bota a estação. É o quê? Olha, como é aquela estação no carro dela? No meio da pinta. Da moto, caber aqui. Ela tá sendo que era pra dar o espaço pra moto caber aqui. Você tem que ser consciente. Tô entendendo. Tem que pensar no próximo. Aham. Meio metro, meio fio. Tá doido? Eu não vou nem falar que eu tô igual. Igual, eu sou igual. Eu só deixo... Você vê um carro parado branco assim, sou eu. Amanhã a gente vai dar um passeiozinho. Então, vou ter que acordar cedo. E treinar, fazer o meu treininho. E me hidratar o dia todo. E olha a situação da minha boca. Aí ela começou a beber. Aí começou com as palaçadas dele. Aí se eu não ficasse dizendo tarde um pouquinho. Aí vocês já sabem, né? Aí pronto. Aí a gente ficou até 5 horas da manhã. Fazendo o quê? Vários nados. Escutando as mesmas músicas. Aí pronto. Aí acordei. Aí me permiti hoje dormir mais tarde. Até porque eu tô doente. Então eu tô evitando tomar qualquer tipo de medicamento. E graças a Deus, mas tô bem. Hoje no treino fiz perna. Hoje eu fiquei meio molinha. Mas tô bem. Não fiz cardio hoje. Pra não forçar tanto. Mas amanhã eu já faço. Inclusive amanhã eu vou acordar cedo. Pra fazer cedo. E vou mostrar pra vocês outra coisa. Gente, tá aparecendo. Vou deixar sem filtro essas histórias. Que é lip tint. Mas não é. É alergia. Vai ficar assim agora. Eu tô passando. Manteia de cacau. Pra ver se melhora. Aí tem que ficar passando. Dormir com manteia de cacau. Ó. Chega e fica ressecada. Mas não. É lip tint. Tá? É alergia. Que dá cor na boca. E arde. Gente, arde muito. E aí eu me permiti dormir mais um pouquinho. Até pra descansar. Até pra ver se eu acordava melhor. Ainda tô um pouquinho gripada. Um pouquinho não. Tô gripada. Tô tossindo. Enfim. Mas tô me cuidando. Sempre com a aguinha. Benazinha hoje me deu um própolis. Pra mim tomar. Vitamina C. Então espero que eu não precise entrar pro antiformatório. Porque não quero. Até porque eu tô em malhando. Então não é bom tomar e malhar, né? Cês sabem. Novamente com o mastato eu saio. Mas aí eu tento comer alguma outra coisa. E não adianta também eu tá empurrando, empurrando comida. Mas eu realmente tô zero apetite. Tô zero apetite. Tô comendo na força. Porque eu tenho que comer. Porque eu tenho que bater as calorias do dia e tal. Tudo certinho, como cês sabem. Quando a gente faz uma dieta, a gente tem que bater as calorias do dia. Pra nosso corpo ir se reconstruindo. Proteína, tudo. Músculo, enfim. Gente, é o seguinte. Eu tô sem nenhum pouco de apetite. Geralmente tá me preparado pra jantar. Porém, provavelmente hoje eu só vou jantar mais tarde. Porém, eu não queria ficar com o barrigão vazia. E eu ganhei esse potinho hoje. Não foi de fruta. Inclusive tem umas tangerinas aqui. Vai ser até bom pra mim. E também vou comer um mamãozinho. Não, deixa eu mostrar pra vocês. Um pedaço de mamão. Pra ajudar no intestino e essas coisas todas. Então eu vou comer isso aqui. Tentar ficar um pouquinho saciada. Já que eu tomei a whey agora de tarde. E ficar de boa. Pipo hoje também pegou leve comigo no treino. Já que eu não posso pegar pesado. Até porque eu nem aguentaria. Enquanto da gripe. Mas enfim, faz parte, né? Agora é se cuidar mais ainda. Pra ser imunidade. Volta boa. Gente, hoje a gente vai pro cinema. Não sei que milagre divino. A Alessandra aceitou ir pro cinema. Ele odeia cinema. Gente. Só comi a tangerina mesmo. E é isso, entendeu? Vai ficar assim. E não vou comer mais. Só vou comer agora. Mais tarde. Quando eu der fome de comer comida. Porque eu quero comer comida. Não quero estar comendo esse negócio de fufu. Tô tendo uma leve dificuldade pra comer. Não tô tendo apetite. Não sei porquê. Mas não tô tendo apetite. Só quando eu acordo. Mas a partir do momento que chega o almoço. Eu não tô conseguindo comer, sabe? Mas eu vou tô engolindo. Tentando. Porque ficar sem comer também não pode. Rotina. 1. Quando você não sente que tá tudo entupido aqui. Tudo é gostoso. O própolis que eu tava falando pra vocês. É isso aqui, ó. Extrato de própolis. Não me pergunte o que é. Eu sei que é pra imunidade. Ó. Eita, meu Deus. Botar na água 40 gotas. E tome. É ruim. É ruim. Porque vocês sabem. Ele não assiste filme porque ele dorme. Eu quero que ele durma hoje. Só que hoje a gente vai assistir aquele filme lá que tá. Que é de terror. Sorria. Quer dizer, eu vou fingir que eu vou assistir, né? Por quê? Porém, tá todo mundo assistindo. E querendo que eu dê a minha opinião sobre o filme. Não é sorria. É smile, né? Mas eu não vou estar falando inglês aqui porque eu não sei. Vocês já me viram assistindo filme em terror? Não. Eu só tô indo porque a Luísa ama. E ela tinha falado já. Ah, vamos assistir esse filme. Porque dizem que é boy. Pronto. Lá vai eu. Me estabacar pra ir pro cinema e assistir um negócio que eu nem gosto. Eu não vou assistir. Cês sabem, né? Que eu vou ficar com o olho fechado. Eu sou assim. Eu entro no cinema pra assistir um filme em terror. Eu fecho o olho. Fico só escutando o povo gritando e tendo susto. E logo esse filme... Então a gente vai assistir hoje. Vou dar um pouquinho a programação do dia. Gente, já estou prontinha. Ainda ali curtindo o cinema. Botei o casacozinho porque eu vou ser muito frio. E já sei que eu vou ser frio. Eu adoro. Mas... Deu pra dar uma disfarçada. Ô, gente. O que é que eu tô fazendo aqui pra assistir isso aqui? Me diz, eu nem gosto, eu nem gosto. Depois de nove meses, consegui trazer ele pro cinema. Consegui pro cinema, né? Gente, ele acha que o cinema é quase criança. Não, não é correr de criança, não. É que eu fui... A última vez que eu fui pro cinema, eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Ô, besteira besta. Eu era louco lá pro cinema com ele. E ele só veio. O pior é que vai lançar isso aqui. E ele falou que também queria assistir. O que é? Eu ia me dar um susto. Tu ia me dar um susto? É só filmar assim. Não sei o que, não sei o que. A ofa. Eu não gosto, eu não assisto. Agora, cadê? Ó, esse aqui eu já ia gostar. Não tem um comédia romântica. Cadê o drama? Cadê o terror, amiga? Que a gente se ame. Que terror, mulher? Vai tu e teu terror. Deus milita, repreendido. Deus te benze, eu te curo. Amanhã tu caga dor. Próxima vez que eu for no cinema, eu vou de calça ou moletom. E vou de casaco. Porque eu canto a fazer frio.